Como há um descontentamento enorme com o sinal da telefonia móvel na nossa região, nós estamos juntos na mobilização, acabei de participar agora numa reunião com a direção da empresa Vivo e ela renovou o seu compromisso perante a CISAP de Santa Rosa, a Associação dos Municípios da região, a região das missões representadas pela AMM, para dizer que nós teremos um investimento de 25 milhões de reais a começar agora no mês de abril, depois do mês de maio nós vamos sentir uma melhora do sinal, segundo eles, e mais tardar no mês de junho todos os problemas estarão resolvidos, inclusive com alta resolutividade no 3G e também 4G. Esse foi o compromisso assumido conosco, assumido com as nossas regiões. Portanto, a partir de agora, nós vamos cobrar a execução desse compromisso, e eu peço a sua ajuda, o seu auxílio, porque não há investimento mais fiscalizado do que esse. Todo mundo que usa a telefonia móvel, que tem um celular, vai poder dizer se efetivamente o sinal melhorou a partir desses investimentos que deverão se dar agora em abril, repito, maio e finalizando em junho, ou não. Se porventura não acontecer, nós continuaremos insistindo, lutando dentro do judiciário ou fora do judiciário, porque não é razoável a qualidade do serviço ser baixa enquanto se paga numa tarifa significativa para ter esse serviço.